A criança quando brinca, ela está em uma atividade mental da maior importância. A criança quando brinca. Nós estamos formando estudantes com curiosidade, abusando essa percepção de ler o mundo. É o começo de uma caminhada para transformar o Brasil num país de leitores efetivos. É o começo de uma caminhada para transformar o Brasil num país de leitores efetivos.